Bom, primeiramente bem-vindo a Bragança Paulista, Matheus, Diego Pérez, Rádio 102 FM de Bragança. Você está falando agora não só para Bragança, mas para toda a região aqui, Bragantina. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua chegada, o que te fez também aceitar essa proposta de vir para o Red Bull Bragantino após um início muito bom de temporada que você teve no Flamengo, melhor como profissional. Então, se puder falar um pouco sobre essa chegada, o que você sabe e o que te fez vir realmente para o Red Bull Bragantino. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Então, a principal para a minha vinda para o Red Bull Bragantino foi, eu vi também que tem muitos jovens no grupo, então vi que minha adaptação seria mais fácil. E minha chegada foi muito bem recebida, muito bem acolhida, até pelos mais velhos e os mais novos. rapaziada tudo que também subiu esse ano, o Gustavinho, o Tales, o Bruninho, o Geralt me abraçou, o Guilherme. Então, acho que a chegada foi muito mais do que eu esperei. Esperei que ia ficar mais tempo para me adaptar, mas me adaptei muito rápido, fui muito bem recebido. E a minha vinda foi isso, para buscar mais espaço, quero jogar, queria jogar e acredito que vou poder jogar. E foi isso. Matheus, em quem você se espelha? Qual é o seu ídolo no futebol? Como você vê e passa para o torcedor um pouco das suas características, como você gosta de jogar? Meu ídolo desde pequeno é o Messi, o Lionel Messi. E minhas características, minhas principais características é o duelo de um para um, tenho muita qualidade com a perna esquerda e acho bons passes, tenho boa visão de jogo, consigo amar bem o jogo e essas são minhas principais características. Matheus, fala um pouco do seu desenvolvimento, desde a base para o Flamengo, esse ano o torcedor te conheceu pelo profissional, mas um pouco da sua trajetória aí no futebol. Comecei, cheguei no Flamengo no sub-12, aí fiz minha base toda lá, pulando algumas etapas, com o 16 já jogava no 17, com o 17 jogava no sub-20, aí no final do ano passado eu treino profissional, mas esse ano mesmo que eu virei profissional de verdade mesmo, continuei no profissional, aí fui no Carioca, fiz bom jogo, aí continuei, continuei, continuei jogando, aí continuei, fui continuando e tive bons resultados, escondei treino e foi isso. Você chega a treinar, você é primeira, você é um paulo, você gosta também de profissionais, aí você chega no breve, você fica muito mais pra isso, como é que você vai se adaptar nesse lugar? Acho que por eu ser novo também, acho que a gente se adapta mais rápido aos estilos de jogo, então acredito que vou, com certeza, vou saber bem o que o Caixinha quer, o que o Mister quer, e vou conseguir me sair muito bem no estilo de jogo dele. Matheus, Pedro Rigoni da Bragança FM, nós entrevistamos o Nathan na semana passada, o CTH da WP Esportes, e até citou que vocês chegaram a fazer alguns treinos juntos na equipe do Flamengo, que você poderia agregar e muito nessa equipe do Red Bull Bragantino. Cada vez mais, principalmente no futebol brasileiro, nós temos visto alguns jogadores trocando ali, mensagens sobre outros clubes antes de assinarem as suas transferências. E no Flamengo, no atual Flamengo, tem o Fabrício Bruno, que já jogou aqui no Red Bull Bragantino. Você chegou a conversar com ele sobre o projeto antes de assinar o contrato? Sim, sim, conversei com o Fabrício, também conversei com o Ramon, que já jogou aqui, e até mesmo com o Nathan, e o Fabrício falou, mano, vai, cidade boa, cidade maravilhosa, lá tudo pertinho, muito calmo, o Red Bull Bragantino é uma equipe também muito boa, muitos jovens, pode ir, só fechar o olho e ir, que lá vai se adaptar muito rápido, vai conseguir jogar. Aí eu escutei ele, e foi também um ponto para vir. Matheus, eu queria saber, nesse primeiro contato que você teve com o Pedro Caixinha, se chegou a ter uma conversa sobre como você prefere jogar, a posição específica em campo, e o que a gente viu, acho que o Matheus Fernandes comentando, que o Caixinha todo chegou, fez essa pergunta, você fez com você, ele também chegou a comentar sobre essas técnicas? É, fez também, ele falou que já tinha visto jogos meus, pelo Flamengo, e aí perguntou qual preferia, se preferia no meio, na ponta, eu falei que pra mim tanto faz, que onde eu jogasse, daria o meu máximo, mas ele perguntou sim. Matheus, Vitor Hugo, pelo Centro das FM, queria que você falasse como você enxerga essa oportunidade no Bragantino, né, você fica até o final do ano, se tem alguma meta aqui de gols, assistências, partidas para você jogar e ganhar mais minutos no profissional, e também no seu relacionamento, né, com os jogadores. A gente notou que você, o Guilherme, o Gustavinho, o Thales, o Bruninho, já estão bastante entrosados ali, eu queria que você falasse. É, acho que... Ainda mais com os moleques, né, ficou mais fácil, porque eles são novos também, geral muito de boa, geral tranquilão, aí me abraçaram bem, e a minha principal meta é me manter, conseguir jogar, 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 ganhar mais minutagem, e tenho certeza que eu jogando mais e mais, com mais minutos, vou conseguir fazer bastante gols e assistência nessa temporada. Matheus, lógico que a entrevista de coletiva é da sua apresentação no Red Bull Bragantino, mas você sai do Flamengo depois de ter perdido alguns minutos, coincidentemente ou não, depois da chegada do São Paulo. E por que você perdeu minutos na equipe do Flamengo? Ah, acredito que cada treinador tem o seu pensamento, né, sempre muito difícil entender as cabeças dos treinadores, mas acredito também no trabalho de São Paulo, mas agora meu foco tá muito... tá aqui pro Red Bull Bragantino. Matheus, quem que é o resenha desse grupo aí, dessa turma, você acabou de chegar agora, mas quem que já tá na sua cola aí, que você já sentiu que esse é o cara? Ah, os moleques, né, como eu falei, os mais novos, também tem o Bala também, que é resenha, o Juninho também é bastante resenha, fica dando conselho pra gente, mas aí mais a molecada mesmo. Matheus, já tem compromisso pela Copa Sul-Americana na quinta-feira, o que que você já pode falar sobre a sua ansiedade também pra jogar essa competição, que é um dos objetivos do Bragant nesse ano? É, minha estreia, né, Sul-Americana, acredito que seja minha estreia, e acho que vamos, pelo nosso treinamento, vamos conseguir fazer um bom jogo, vamos fazer o que o Mestre quer, e espero estrear. Repetição internacional, sempre diferente de jogar? É. Chegou a jogar, todo Flamengo, Libertadores? É, joguei o jogo, estreiei, joguei contra o Alcas, e espero continuar jogando agora. Fechou, mas não deu, pessoal? Deu? Foi. 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 Foi.